Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que você já sabe, vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete da noite. A gente tem esse programa exatamente para esclarecer dúvidas dos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Todas essas áreas aí sempre existem, sempre tem um convidado que vai responder sobre o assunto do dia e as perguntas que vocês mandam para a gente, os questionamentos que vocês fazem podem chegar através desses endereços que estão aí na tela, que é consumidorempauta arroba tve.com.br, o nosso e-mail, pode ser também pelo telefone 3230 1530 ou então pelo WhatsApp que é 984516352. Qualquer um desses endereços aí vocês podem usar aqueles que vocês, que fica mais fácil é o para cada um. Mandem as perguntas para cá que a gente vai tratar de encaminhar para os nossos especialistas aqui do programa para que eles respondam e tirem as dúvidas de vocês. Está bem? Estamos combinados? Só não fiquem bravos comigo quando eu não consigo fazer todas as perguntas que chegam aqui, mas a gente tem um tempo limitado e as perguntas são ilimitadas, está bem? A gente responde na semana que vem o que não foi respondido hoje. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui mais uma vez no programa o doutor Diego Silveira. Boa noite doutor Diego. Boa noite Machado, é um prazer em retornar ao seu programa. Doutora Adelma está em Cancun, é isso? Isso. É, gozando de justas e justas férias, né? É, pois é. Que bom. Não adianta mandar um abraço para a doutora Adelma, chega aqui o nosso desejo de que ela aproveite bem as férias, né? Curta bem em Cancun. Apesar que o calor lá deve ter igual ao calor que a gente está fazendo aqui. Passamos com o inverno diferente, né? É, com o inverno diferente. Então, está bem. Vamos lá, doutor Diego. Nós temos muitas perguntas aqui. Vamos aproveitar então para fazer em seguida. Certo. Porque se não, os telespectadores brigam comigo, como quase brigou essa telespectadora, que eu faço a pergunta dela hoje com muito carinho. Ela pede para ser identificada e não ser identificada e mandou uma pergunta por e-mail, eu sou obrigado a falar nela, para pedir desculpas pela demora, mas isso acontece, está bem? Bem, essa telespectadora disse que não tem ascendentes nem descendentes, mas ela decidiu fazer um testamento em cartório sobre os seus bens. Ela quer saber se os parentes delas poderão contestar o testamento após a morte dela. Poderão, doutor Diego? Bom, primeiramente, então novamente boa noite, é um prazer retornar ao seu programa. Muito obrigado. O fato também de ter muitas perguntas mostra o sucesso do nosso programa, não só nessa área de família, mas em todas as outras áreas. É verdade. Mostra a audiência cada vez mais crescente do programa e a qualidade da sua direção. Muito obrigado. E com relação à pergunta da nossa telespectadora, faltou um elemento na pergunta dela, é se ela é casada ou não. um, porque se ela for casada, o cônjuge, ele também é herdeiro necessário. Então, nós temos previsto na nossa legislação que, havendo ascendentes, descendentes ou cônjuge, tem uma parte do patrimônio da pessoa que é uma parte da chamada legítima. que a pessoa não pode ou testar ou doar para quem quer que seja. Então, se por um acaso ela não tiver também cônjuge, não tendo ascendentes, nem descendentes, nem o cônjuge, ela pode doar o seu patrimônio ou testar para quem ela quiser. E esses outros parentes que ela refere, provavelmente são irmãos ou primos, sobrinhos, e esses que são colaterais, não têm direito a legítima, não poderão discutir a validade ou desse testamento ou dessa doação. A vontade dela expressa no testamento é possível. Terá validade, ela tem autonomia da vontade para testar ou doar para quem ela quiser, se ela não houver o cônjuge. Se ela não tiver nenhum tipo de... Se ela não tiver marido, como ela não tem ascendente, nem descendente... Ela pode doar para quem ela quiser, para quem quiser. E ninguém pode se meter em... Nem pode discutir isso. Tá bom, então. Tá vendo? Então tá aí, esclareci mais uma vez, peço desculpas pela demora, mas a pergunta está aí para a senhora. A Paulina mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Ela quer saber se ela tem direito à pensão e como é que ela faz para comprovar essa união. Tá. Como é o nome dela mesmo? Dona Paulina. Dona Sra. Paulina. Primeiramente, ela sendo companheira dessa pessoa, desse segurado, esse sistema fica com o direito previdenciário, mas ela tem direito à pensão por morte, não é necessário ela ingressar com uma ação declaratória de união estável, ela pode pleitear diretamente no órgão previdenciário, NSS, o IP, ou outro órgão, outro ente direto que fornece a pensão, a pensão, tá? E aí o que ela tem que fazer? Ela tem que juntar os documentos comprobatórios dessa relação. Então, o que ela poderia juntar? Contas de luz, contas, digamos, nome dela no endereço dele, né? Declarações de pessoas que digam que eles viviam como se casados fossem, que não tinha nenhum entendimento para casar, né? Que as pessoas viam ele como um casal, essa pessoa que deixou os bens, deixou a pensão e ela, então, que eles tinham uma união pública contínua, duradoura e com ânimo de constituir família. Com esses elementos, ela pode entrar direto com a ação contra o NSS, contra o IP e assim sucessivamente. E ela vai provar que ela tinha uma união estável e aí, em face disso, né, será concedida a pensão. Não há necessidade dela entrar com uma ação no dia de família, né, preenchendo o reconhecimento da união estável. Ela pode preenchar direto no órgão previdenciário. No órgão que vai dar o benefício para ela. Aliás, doutor Diego, isso aqui eu sempre alerto aqui no programa, as pessoas às vezes vivem anos, anos e anos juntos e não tomam nenhum tipo de providência, né? Seria tão simples, né? Fazer uma escritura pública declaratória de união estável. Claro. E aí isso resolveria qualquer discussão, né, porque haveria um documento escrito que eles tinham uma união estável. Ela não precisaria nem nos perguntar. Não, só juntando a escritura pública de declaratória de união estável teria direito. Inclusive para as pessoas, claro, eu não quero confundir patrimônio, né, as pessoas podem inclusive estabelecer o regime, eu quero o regime da separação total de bens. O que é meu é meu, o que é dela é dela, né? E aí se reconhece o período da união. É, então eu recomendo às pessoas, poxa vida, é tão fácil, vai ali no cartório, vai, se for possível, inclusive case, mas não podendo casar, faça uma declaração de união estável para evitar problemas no futuro. A dona Rejane mora em Alvorada. A história da dona Rejane é o seguinte, ela disse que ela se separou há alguns anos e ficou acertado que o ex-marido dela ficaria com o único imóvel que eles tinham. Mas ele seria obrigado a pagar o aluguel dela mensalmente. Ela foi morar num outro imóvel e ele tinha que pagar o aluguel. Bom, primeiramente, ela tem o direito a ingressar com uma execução, hoje em dia se denomina cumprimento de sentença, requerendo que ele cumpra a sua obrigação de fazer, de efetuar o pagamento, sendo que essas parcelas para trás, ela pode colocar, incluir no pedido da execução e todas as outras parcelas subsequentes, que vencerem-se durante o processo, ele terá que pagar todo esse passivo dos débitos anteriores e as que vencerem durante o processo. Claro que, caso ele não cumprindo, teria que ver a ata onde foi feito esse acordo, mas, teoricamente, em fato desse cumprimento, seria possível rediscutir esse acordo e aí tentar estabelecer como uma nova partilha com relação ao bem. Então, ela teria duas possibilidades. Uma é entrar com a ação de execução, o cumprimento de sentença, ou tentar revisar esse acordo. É, o que não é muito recomendável é que eles dividam a mesma casa. É, não, isso não. A chance, né... Ela perguntou isso, podia ficar na mesma casa? A pergunta é, posso pedir na justiça que me pague ou que divida a casa comigo? Não, o que divida... Não dividir... Isso, é isso, acho que é nesse sentido, acredito eu. É, pode ser. Mas, se fosse, vou retornar, ambos viverem na mesma casa, a chance de terem conflitos familiares, né, não se recomenda esse tipo de relação. É. Eu não sou advogado, sou jornalista, fico me atendo aqui, querendo dar pitaco na hora do direito. Mas essa pergunta pode ser os dois, pode ser os dois viés, né? Então tá bem. Mas eu acredito que ela esteja perguntando isso. Ela queira vender a casa, exatamente. A Carmen Lúcia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que está separada e tem um filho de oito anos com meu ex-marido. O nosso filho mora comigo e as despesas estão muito altas. Por isso quero pedir uma pensão. Bom, buscando informações sobre o assunto, algumas pessoas me falaram que o valor da pensão será uma quantia fixa do salário do pai. Ela quer saber se isso é verdade e como é calculado o valor da pensão. Tá. Primeiramente, vamos fazer alguns esclarecimentos com relação a essa pergunta dessa telespectadora. Primeiro, né, que pelo que ela indicou na pergunta, ela não ingressou ainda com pedido de alimentos. Ou seja, nesses oito anos, não sei quanto tempo estão separados, né, o pai interessa que não está pagando alimentos. Bom, ele tem o dever jurídico de contribuir no sustento dos filhos. Sim. Então, ela ingressa com uma ação, uma ação de alimentos, onde não há um percentual fixo com relação a quanto vai ser fixado de alimentos. Depende de um binômio necessidade de quem precisa dos alimentos e possibilidade de quem pode pagar os alimentos. Claro que na jurisprudência nós temos aquela máxima ou aquele parâmetro em torno de 30% da remuneração da pessoa. Mas esse é apenas um... Mas isso é só um parâmetro, porque pode ser menos que isso, bem menos que isso, né, ou bem mais. Vai depender do caso concreto. Vamos pensar, né, a pessoa é, digamos, um jogo de futebol. Bom, provavelmente a remuneração que vai ser pago de alimentos é muito maior do que a necessidade, né, básica de uma criança. Por quê? Vai analisar o status socioeconômico da quem pode dispor sobre os alimentos, quem pode pagar os alimentos. E a necessidade que essa criança tenha. Então, é analisado no caso concreto qual é o valor que vai ser pactuado. Então, não há, né, de antemão dizer, ah, não, a pessoa vai pagar 20% ou 30% e assim por diante. Vai depender do caso concreto. Então, essa telespectadora deve juntar os documentos comprobatórios das suas despesas, das despesas da casa, né, e demonstrar que essa pessoa tem condições de pagar os alimentos. E uma criança com 8 anos já dá uma certa despesa. Sim, né, e não, embora essas despesas são mais ou menos presumíveis, né, colégio, transporte, alimentação, alimentos não é só o alimento, a alimentação em si, é todo esse contexto, né. Então, assim, é óbvio, né, que há bastante despesas e que esse pai deve contribuir. A dona Isabel, ela mora em Pelotas. Olha que interessante essa pergunta. Nunca tinha recebido uma pergunta assim, mas vou fazê-lo. O doutor Diego que vai me dizer aqui se ele vai responder ou não. Vamos ver. Eu e o meu marido adotamos um cachorro assim que fomos morar juntos. Nós cuidamos dele como se fosse um filho. Mas agora o casamento acabou e eu não sei o que fazer. Não quero abrir mão do meu cachorro e o meu ex-marido também não quer abrir mão do cachorro. O que fazer? Existe a possibilidade de uma guarda compartilhada? Se existe, como funcionam esses casos de guarda de animal? Bom, Machado, primeiramente, né. Parece inusitada a pergunta, mas tem crescido muito esse tipo de demanda nas relações familiares. Por dois motivos. Primeiro, que é muito comum o elo que se tem com os animais, com os pets, né. Hoje em dia, temos que o cuidado que se há com os bichos é mais do que vai para a porta da rua ou para fora. Então, as pessoas têm um elo afetivo. Então, imagina, um relacionamento de muitos anos, daí você se separa. Assim como a pessoa tinha, ela refere na pergunta, se não me engano, a que criava como se filho fosse, né. Bom, para aquela pessoa... Ela não é única, né, doutor? Não, um número bem considerável, bem considerável. E a segunda circunstância é, muitas vezes, essas pessoas de mais idade, onde os filhos já saíram de casa, e o elo que ficou era o cachorro, o gato. E aí se separa, aquele cachorro, aquele gato tem, né, um valor afetivo muito grande. Não é uma coisa para ser dividida, é mais do que uma coisa, né. Então, o que fazer nessas circunstâncias? Embora não temos na legislação uma previsão, né, de como deve-se proceder, pelo direito, um cachorro, um gato, ele é um ser movente, seria um bem, né, que poderia ser indenizado, assim por diante. Mas hoje em dia, em fato, essas premissas que eu referi antes, né, bom, né, então, temos que, digamos, o direito deve dar uma alternativa para isso. E aí, então, vem-se crescendo, né, o viés da não guarda compartilhada do bicho, porque ele não é um filho, ou seja, mas da posse compartilhada do pet. E mutantes, mutantes, seria mais ou menos a mesma coisa, só um nome que seria diferente. E aí, né, estabeleceríamos que cada 15 dias poderia pegar o cachorro, pegar o gato. Então, de padaria poderia participar de um certo, vai depender de como vai ser pactuado isso entre o casal, mas é uma forma de manter o elo com o bichinho depois da separação. Essa história é muito complicada, os bichinhos lá em casa tem um gatinho, que é da minha filha, e o gatinho fica todas as noites na minha cama ali, na cama, junto com a minha mulher, fica no meu lugar ali, tá? Eu fico lá, fico trabalhando, quando eu vou deitar, eu tenho que pegar o gatinho, eu chamar a minha filha e dizer, olha, teu filho está querendo eu, eu preciso deitar. Ela vai lá e pega, é como se fosse um filho dela. Sim. Então, essas coisas, hoje a gente não pode mais tratar bichinho, cachorrinho, gatinho, de qualquer maneira. Sim. Por exemplo, até, vamos falar na doutora D, mas a cara não está aqui, ela tem um filho, que é o malhadinho, né? Que é um gato que ela gosta mais do que a mim mesmo. Está muito bom. É. O Emílio mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que viveu com uma mulher durante quase 10 anos. Tivemos um filho que registrei normalmente, mas agora eu fiquei sabendo que o filho não é meu. Posso revogar o registro de paternidade? Bom, primeiramente, esse trex prestador, ele não queria ser, pelo que parece a pergunta, ele tinha um casamento, uma união estável, e aí nasceu o filho e ele registrou achando o que era seu filho. Então, essa circunstância, onde a pessoa foi induzida em erro, é possível ingressar com uma ação negatória de paternidade, cumulada com anulação de registro da paternidade. Isso é uma possibilidade, a precedente nesse sentido, a julgados nesse sentido, inclusive os tribunais superiores, que aquele pai que foi, entre aspas, enganado, que tem direito anular. Agora, tem a posição majoritária que, mesmo reconhecendo que esse pai não era pai biológico, mas, tendo em vista que durante 10, 15 anos a pessoa tinha relação de pai e filho com essa criança, estabeleceu-se uma paternidade sócio-afetiva, essa paternidade sócio-afetiva vai se sobrepor à, digamos, à ausência da paternidade biológica. E aí, então, vai ser mantida a paternidade. Então, tem duas posições com relação a isso, ele pode pleitear, pode pleitear, mas a possibilidade da demanda ser julgada em procedente e de ele continuar sendo o pai registral em face da paternidade sócio-afetiva, se ficar constituída essa situação será de improcedência da ação. Digamos, vai ser mantida a paternidade. Porque, vamos pensar, Machado, a criança não tem culpa disso, né? Foi a mãe que o traiu o pai. A criança não pode ser prejudicada para uma situação dessas. Claro, a criança, de repente, já tem um amor para aquele homem, para aquele pai. Sim, até porque pai é quem cria, né? Então, se for estabelecida essa circunstância, claro que, por exemplo, foi feito o registro, sei lá, um ano depois houve a separação. E agora ele veio descobrir que não é. Nesse meio tempo não houve mais elos, só pagava a pensão. Aí, talvez, pudesse discutir se tem a paternidade-afetiva ou não. Mas, teoricamente, deve ser mantida a paternidade. Se moravam juntos, né? Se ele tratava do menino como pai. Como se filho fosse, é filho. É complicado. Criança é a última que deve sofrer nesses casos todos. E, normalmente, as pessoas acabam esquecendo que a criança é a única que não tem culpa. Sim. Mas, assim, até porque, achado só para esclarecer mais, tem aquelas situações onde o pai sabe que o filho não é seu e aí vai lá e registra. Nessas circunstâncias, não tem a menor sombra de dúvida que não vai ser desconstruída a paternidade. A que os tribunais superiores reconhecem é aquela que a pessoa não sabia que não era o pai, né? Nessas circunstâncias, tem alguns precedentes nesse sentido. A dona Marlene, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber o seguinte. Num processo de separação, ela até mandou, entre parênteses, divórtos. Tá. Gostaria de saber que bens ou direitos são incomunicáveis, mesmo no regime de comunhão universal de bens? Tá. Primeiro. Então, primeiro, né, teríamos... Ela refere da comunhão universal, mas vamos falar, então, de maneira genérica, rapidamente. Com relação, quando ocorre o divórcio, o que é partilhável depende do regime de bens. Não sendo pactuado um pacto antinupcial, o regime de bens legal é da comunhão, da separação de bens, que comunica-se tudo aquilo que foi adquirido durante o casamento, tá? E é só isso que comunica. Bom, ela pergunta com relação à comunhão universal de bens. O que é comunhão universal de bens? Tudo é um patrimônio só. Todos os bens anteriores, posteriores, de herança, de doação, assim por diante, tudo comunica. É tudo um patrimônio só. Para que não haja a comunicação do patrimônio de um dos cônjuges com o outro, só se houver cláusula de incomunicabilidade. Por exemplo, eu recebo de herança um bem específico e aí tem uma cláusula no testamento, por exemplo, que não se comunica com o meu cônjuge, que não pode ser penhorado, que não pode ser alienado, assim por diante. Se não houver uma cláusula específica nesse sentido, comunica. Ou numa circunstância das dívidas que a pessoa tenha antes do casamento, que não parece bem isso, mas assim, já estabelece, as dívidas também não comunicam, tá? Agora, a linha geral, tudo comunica, com exceção das cláusulas de incomunicabilidade. A pergunta agora é da cidade de Tramandaí, o telespectador é o Jonatas. Ele é bem curtinho a pergunta. Ele gostaria de saber se a separação judicial, amigável ou litijosa, extingue o vínculo matrimonial. Bom, primeiramente, Sr. Jonatas, né, o que que extingue o vínculo matrimonial não é a separação, e sim o divórcio, tá? E o divórcio pode ser tanto consensual como litigioso, ambos extinguem o vínculo matrimonial. E, se for consensual, pode ser feito no tabelonato, não tendo menores, né, possíveis no tabelonato. E, se houver litígio, poderá ser feito no judiciário. Agora, tanto o consensual como o litigioso, não se discute mais se a pessoa vai ficar junto ou não, tá? Então, eu não quero mais estar com alguém, não vai se perquirir os motivos pelos quais não vai se pedir a culpa mais da relação. Apenas que vai estabelecer a separação, dissolver o seu relacionamento, vai ver se tem bens a partilhar, no caso, se tiver filhos, né, assim por diante. Mas, é extinto com as duas situações, consensual ou litigioso. Vou lhe fazer uma última pergunta aqui, doutor Diego, porque o nosso tempo é curto, então eu vou apelar para o seu poder de síntese, tá? Em um minutinho, está me informando aqui. A Clarice, aqui de Porto Alegre, gostaria de saber como faço para me divorciar na justiça, gratuita. Sou separado há mais de 20 anos e não tenho filho menor nem bens. Bom, essa pergunta tem a ver também com a pergunta anterior, né? É, pois é. Porque, com relação a fazer o divórcio, né, se ela tiver realmente, não tiver condições ou se for uma pessoa com necessidades, ela pode procurar a defensoria pública e aí a defensoria pública vai ingressar com o divórcio. Agora, se for consensual, né, não tendo bens, não tendo, né, filhos, com isso que ela refere, ela pode fazer diretamente no tabelionato, como eu referi antes, e vai ser feita de solução da união conjugal. Tá bom, viu só? Direito de família tem um monte de coisinhas que a gente, é, não presta atenção quando quer casar, quando casa, aí vai se dar conta quando separa. Pois é. Aí é um problema, né? É. E aí, cabe nós, operadores de direito, resolvermos os problemas das pessoas. O doutor Diego resolve lá, doutor Adel, mas diz que dê um jeito lá na vida das pessoas. É uma brincadeira, mas é exatamente isso. Doutor Diego, muito obrigado pelo processo aqui. Muito obrigado, Machado. Nos encontramos quinta-feira que vem aqui. Até semana que vem. Será um prazer retornar. Tudo bem, então. A todos vocês, muito obrigado. Amanhã estará aqui no programa o doutor Dirceu Vendramini, tratando de direito previdenciário. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.